Alô, galera! Aqui é Ailton Teodoro e estamos aqui para falar de mais uma aula do nosso curso de desenho artístico em nosso canal Eu Desenho e a aula de hoje será sobre como desenhar pés humanos de uma forma simples e prática. Então, mãos a obras e bora desenhar! Então, galera, a gente vai iniciar o desenho de pé humano. Então, a gente inicia aqui com um traço vertical, um traço horizontal. Desenha a espécie de um trapézio e faz a espécie de um paralelepípedo aqui. E na parte lateral desse paralelepípedo, nós começamos a desenhar as laterais do pé. Arredondando as formas, com formas mais orgânicas e começamos a desenhar também os dedos desse pé. Então, a gente desenha aqui o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro dedo, e o quarto dedo, e o quinto dedo. Desenhamos também as unhas e começamos a traçar formas mais orgânicas. Colocamos um leve sombreado aqui na parte superior do pé. Colocamos um leve sombreado aqui no calcanhar. E a gente já está fazendo o segundo modelo. Do desenho de pés, a segunda pose. Essa pose desse pé é uma pose de perfil. E aqui a gente começa a desenhar o calcanhar. Então, reparem que, para a gente fazer o esboço, a gente precisa desenhar um triângulo antes. O dedão do pé, o maior dedo, ele está em primeiro plano, os demais dedos estão atrás, quase que não aparecem. Então, eu coloco um sombreado aqui no calcanhar aqui em cima, para dar um pouco mais de expressividade. Então, a gente sombreia aqui na parte superior do pé, sombreia aqui o osso do calcanhar. Então, aqui a gente já começa a fazer o desenho da silhueta, de um pé visto de perfil. E é importante no desenho artístico, principalmente no desenho anatômico, nós entendermos e sabermos como a configuração da anatomia se encontra no interior. É importante, não somente saber a forma que está no exterior, mas é muito importante também saber a forma que está no interior. Nesse caso aqui do desenho de pés, é importante saber desenhar os ossos e como é que eles se comportam no interior de nossos pés. Então, é importante estudar algumas revistas de anatomia humana, isso diz respeito aos ossos humanos, entender os principais ossos, fazer uma simulação ou até mesmo uma estilização de uma forma simplificada, para quando a gente for desenhar o pé ou qualquer membro do corpo humano, a gente ter uma noção melhor do todo, de como as formas se configuram de acordo com o esqueleto humano. Então, o exemplo que eu dou para vocês é que peguem revistas de medicina, estudos anatômicos sobre o esqueleto humano e façam alguns exercícios das diversas partes do corpo humano. Então, estudem os principais ossos, a gente de repente não vai conseguir decorar todos os nomes de todos os ossos do corpo humano, mas é importante saber alguns principais para que nós possamos desenhá-los corretamente. E é importante o estudo dos ossos humanos para a gente poder entender até mesmo por que a forma tem essa configuração no espaço tridimensional. Então, aqui a gente está fazendo um novo modelo de pé, ainda estamos repetindo aquele exercício anterior para que fique mais fixado em nossas mentes a estrutura óssea do pé humano. Então, a gente reforça aqui as linhas da silhueta do pé. Para que isso fique bem fixado. A gente vai começar agora a desenhar um outro modelo, uma outra pose do pé humano. Então, a gente começa aqui desenhando uma elipse e uma espécie de um pentágono irregular. E nesse pentágono irregular, nessa figura geométrica, nós começamos a desenhar o peito do pé e os dedos. Então, aqui eu desenho o dedão, partindo do dedão, o peito do pé, faço essa curva para dentro, desenhando o calcanhar. Então, eu posso desenhar todas essas formas orgânicas inscritas nas formas geométricas. E também posso colocar um sombreado e fazer um esfumaçado com os dedos ou com algodão ou com um pedaço de pano. Então, a gente vê nessa pose aqui o pé sendo visto a parte de baixo do pé. Nessa nova pose, a gente vai desenhar um pé visto de frente. Então, nós começamos a desenhar aqui a espécie de um paralelite. E na parte frontal, começamos a desenhar os dedos. Coloco um leve sombreado. E desenho as formas orgânicas inscritas nas formas geométricas. Então, olha só, reparem. Nós desenhamos a canela, depois desenhamos a espécie de um trapézio, repetindo aqui o esboço, né? E a parte da frente desse trapézio, a gente faz diversos retângulos para representar os dedos. Os dedos do pé visto de frente é como se fossem pequenos cubinhos. Então, a gente representa esses retângulos de forma tridimensional para entender como é que o pé de frente se configura espacialmente. Entendendo isso, a gente já tem a abstração dessa pose em nossa mente, o que vai facilitar o desenho do pé nessa posição. Então, agora a gente desenha aqui uma outra pose, um pé sendo visto na pose de 3 quartos. A gente faz aqui uma espécie de um L, né? Que são as linhas guias para marcar a posição em que esse pé se encontra no espaço. Então, vamos começar pelo dedinho mindinho aqui, segundo, terceiro, desenhando o quarto dedo. E o dedão. Desenhamos agora as unhas, as formas orgânicas, né? São formas mais curvas, mais arredondadas. Colocamos um pouquinho de sombra aqui para dar um pouco mais de expressividade e profundidade às marcas do calcanhar. Um pouquinho de sombra também aqui. E a gente, com isso, consegue finalizar aí o nosso desenho de pé com a pose de 3 quartos. Agora, nós iremos começar a desenhar o modelo de um pé, né? Vou desenhar aqui de uma forma maior. Então, a gente começa com uma reta vertical, um arco para fazer o calcanhar, formas curvas orgânicas e linhas sinuosas para marcar a pose do pé. Esse pé, ele está com uma posição de 3 quartos, visto de cima. Então, aqui eu desenho o dedão, o segundo dedo, o terceiro, o quarto e o dedinho mindinho, o quinto dedo, que é o menor de todos. Depois, desenho as unhas, os pés, traço com bastante suavidade, não marcando muito papel, quase não se tocando no papel, sempre controlando a respiração. Então, eu prendo a respiração para não tremer e colocar os traços exatamente onde eu quero. Depois que eu termino de traçar aquele trecho, eu solto a respiração novamente. Esse é o segredo do desenho artístico, você ter total controle da sua respiração para colocar os traços onde você quiser. Então, começo a reforçar aqui os traços do meu pé, né? Vou ficar um pouco mais visível, expressivo. Desenho aqui o calcanhar. A sombra aqui do calcanhar. Então, vou colocando um pouco mais de peso visual aqui, com algumas sombras. Essa parte aqui é a parte de segundo plano. A gente está em segundo plano. Então, eu começo a sombrear. Colocar um tom de sombra um pouquinho mais intenso, porque essa parte do pé se encontra na penumbra. Então, aqui começa a sombrear também os intervalos entre os dedos. Mais uma carregada aqui na sombra, na parte do calcanhar. Alguns sombriados aqui na canela, alguns pelos, né? A canela é um pé masculino. Então, a gente começa a colocar alguns pelos aqui para causar uma expressividade maior. E também fazer uma textura no nosso trabalho aqui. Então, está terminado o nosso trabalho e até a próxima! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.